bom dia moto youtuber espectadores então esse que é o hotel aqui é legalzinho até rio então fica diferente um jardinzinho aqui meia boca jardinzinho mas é diferente então bom dia hoje é o segundo dia da viagem e a meta do dia é lá no museu da ronda em itaiatuba e encontrar o giraldinha lurdinha que fizeram o cruzeiro com a gente nossa saudade foi bem legal e potes ontem foi gravar ontem foi bem legal enquanto eu gravo o hotel foi bem legal outra conversão muito planejamos várias viagens e provavelmente não vamos executar nenhuma que a vida é assim o rouba hoje não vai poder com a gente que ele está trocando de moto e aí ele vai ver negócio está fazendo negociação então então não vai com a gente não foi bem legal e falar um negócio a lembrei é essa viagem estou com pouco preparo físico então fiquei meio moedinho tomei o moedinho e não é o ideal tá só que essa viagem o plano nosso ontem que foi puxado é 488 quilômetros muita curva tão pouco cansativo mas tudo de boa tudo de boa então a recomendação cara você vai viajar de moto faz uma academia assim ainda não é sabe agora eu vou entrar aqui para tomar desse aí bom dia bom então agora aquecendo os motores para aí para onde mesmo meu amor em Dayatuba em Dayatuba aí aqui eu não sabia mas é capital do que mesmo semijóias semijóias nós estamos exatamente na rua na rua da semijóias e aproveitando você quer ver uma coisa jóia é você viajar assegurado né meu amor caso não saibam existe seguro viagem também para nacional é bem mais barato e como eu não tenho o plano nacional plano de saúde nacional então eu sempre faço a viagem é eu não lembro de cabeça que eu vou colocar o valor aqui que eu ficou para mim então valor bem razoável é o valor até ficou um pouco alto que são 33 dias não vai estar escrito aqui então mas viagem sim de 20 15 dias vale vale a pena eu eu sou fã de fazer seguro a moto é assegurada meu apartamento é assegurado chama-se tranquilidade e não dá margem por o azar sempre pode acontecer o shopping vila faraó shopping deixa eu focar no trânsito não daqui a pouco a capotada e 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 então paramos aqui que eu tinha colocado até monte mor para fugidas dos absurdo dos roubo de motos né desgraça de situação então agora eu coloquei até monte mor chegamos aqui monte mor e tá tendo uma galera de parte aqui bastante ciclista eu tô no meio da rua é eu tô e agora sim vamos ao o museu da motoca deixa eu liga esse e acho que é aqui e vamos embora meu amor é um caminhão e não era para cá e não era para cá e volta é para onde ó daqui era um lugar bom voltar eu tenho que voltar aqui e aí e aí e aí e se consigo voltar sem cair e preferência não é meu amor não tô a fim de nem eu já dá para fazer a volta com segurança e não precisava ter ido até monte morro e enfim vamos ver aqui mas é uma situação lamentável essa de são paulo e outras capitais violentas né que tem roubo de moto eu acho triste isso viu muito triste e aí antes que alguém pense ou comente cara não é político a nem b né é um conjunto de coisas além dos políticos tem até a população que é partícipe desse absurdo que é quem compra moto de peça baratinha que você não tem noção da origem então virou um ciclo em são paulo né os bandidinhos roubam moto para desfilar para fazer bagunça ou desmanchar peça e porque tem gente que compra e aí virou um círculo não é um círculo absurdo é triste 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 depois dessa eu vou até desligar então coloquei o o mapa lá museu aí mandou ir para campinas né não é a região das mais arriscadas mas eu e raiz não estamos querendo ir e depois pegar a estradinha bubólica então a gente fez agora pataquada lá que eu parei lá que vocês viram ali na frente ai 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 Brasil 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 então você motociclista que me assiste não compre peça de origem sem origem sabe origem duvidosa não compre você partícipe desses absurdos que tem aqui no Brasil um dos responsáveis não é o único mas eu fico pistola de raiva triste em quinhentos metros vire à esquerda então para fugir dos bandidos nós ganhamos de brinde aqui uma estradinha bem legalzinha bem bucólica como vocês estão vendo aqui não sei o nome dessa rodovia não faço ideia mas é entrando por um monte maior e é legal bastante gente fazendo o cara correndo aí um monte de ciclista em cinquenta metros não me senti na Toscana ali muito legal Toscana eu nunca tinha ouvido falar em Monte Mor nem eu só falta ele mandar de volta para a rodovia ai me lasca vou parar aqui para ver ai 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 tenho que fazer um curso de GPS e um curso de paciência que eu não tenho esse, esse o curso de paciência abre o mapa quem que vai ministrar o curso? Raul Kalinowski? Raul Kalinowski é pior que eu não tem uma grama de paciência então vamos ministrar o curso como ter paciência palestrante Raul Kalinowski e depois Luiz Correia quem mais que é nervosinho? igual vocês dois não sei o Raul Kalinowski tem paciência no mapa quem mais que é nervosinho? Raul é meio calmo Raul Roger? Laplace? Laplace é metódico é diferente em 600 metros na rotatória continue em frente vamos embora e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para fugir das vias menos seguras, teve até um off-road. Um off-road dos mais radicais que vocês nunca vão imaginar. Já somos muito intrépidos. Mas vamos avançar para Indaiatuba. Agora sim, chegando em Indaiatuba. Vamos lá. Sim. Onde está essa moto ali? Perfeito. Muito obrigado, jovem. Falou. Aqui onde tem centro de treinamento. Será que é Geraldinho? Com essa moto esquisita? Acho que não. Ele tem moto esquisito, Geraldinho. Acho que tem uma BMW. Pronto, meu amor. Então vamos entrar aqui no centro educacional Honda, que na verdade é um museu. Não, ele é um centro educacional, que na verdade tem um museu. É, a moto ficou muito inclinada para o meu gosto, mas tá bom. Cuidado. Então acabamos de chegar no museu da Honda. O Lurdinho e o Geraldinho dizem que vem para cá, não estou acreditando muito. E aqui é a moça que nos atendeu maravilhosamente. Então saímos do elevador aqui e já deparamos com um parque de diversões. Que eu não sei se eu vou... Eu falo que eu nunca vou filmar, mas eu sempre filmo. Cara, já estou vendo as preciosidades aqui. Eu acho que eu vou tirar foto aí. Então essas aqui são as primeiras. Deve ser 76. Vamos ver se eu estou bom. 76, a evolução da... Acho que começou 76. Era 4 março, ainda não é desgraça. 78. Aqui acho que 78, que começou 12 volts o sistema de... Eu não vou. Essa aqui foi sonho de muita gente. A turuna. Essa aqui é comando de válvula. Por vareta ainda. E essa aqui já é o OHC por corrente. Então tinha uma cavalaria um pouco maior. Eu lembro dessa linha 83. Ah, pensei que era 83, mas 86. Que foi... Eu lembro da propaganda. Era a grande mudada, a grande sacada e a grande virada. Mudada, sacada e virada. Ou algo assim. O painel dele é top, ó. Olha o painel dela. Mota aí tudo. O tanque já era quadrado. Bem mais moderninha. E essa aqui era a turuna. Era a única que tinha freio a disco. E por aí vai a evolução da... Ah, essa aqui é a evolução da... Da Titã. Da CG, né? Que é o carro-chefe da Honda. A Honda é líder disparada... De... Dessas motos pequenas. Puta, domina o mercado assim... Absurdamente. Essa aqui produziu pouco. É a álcool. Então. E aqui é a moto do Ricardo Bernardo. Quer dizer, não é mais, né? Essa moto aqui veio pouca pro Brasil. É... Motor V4. E foi a primeira ali com dual clutch câmbio. Então ela já vinha bem completona. É uma moto legal. E saiu a... Essa aqui é a F. E saiu a R. Aqui não sei nem se vai ter. Que era tipo uma crossover. E vamos continuar. Aqui motor e câmbio da... Da NC. Na Europa a linha NC... Tinha, não sei se ainda tem. Mas eram... Quatro versões, se não me engano. Tinha essa que era meio cruiser. Tem uma naked. Tinha um scooterzão feio pra boné. E lançaram depois aquele scooter... A X-Adv. E a própria NC. Então no Brasil veio essa aqui, mas não pegou. Essa aqui eu já pilotei. É a avó da Abyss. Essa é do... Do frio? É. Aham. Tudo bom? E essa aqui ganhava no prêmio Feiura. Espero que o cara não fique bravo aqui. A Honda trouxe, mas não vendeu quase nada. Porque ela é mais feia que mais em noite de Natal. O design dela é bem japonês, né? Esse desenho. Coisa mais que no Brasil não pegou. Então a evolução... Essa aqui na verdade não é. Outra moto que eu sonhei em ter. Que foi uma evolução. CBX 150. Depois da Strada 200. E essa aqui eu tive. Só que eu tive a versão anterior dessa. Essa aqui é 2008. A minha acho que foi 2003. A diferença básica. Essa aba aqui era maior. Então ela dava um porte maior de moto. Então eu achei que ela ficou mais feia. E a evolução. Outras motos que eu sonhei em ter. Que foi o lançamento da linha Trail no Brasil. Em 1982. Isso aqui era um montão. Ah, interessante. Essa moto aqui foi e voltou. Ela primeiro lançou um carburador. Aí depois dois carburadores. Depois um carburador de corpo duplo. Depois um carburador só. Enfim. Porque o carburador de corpo duplo. Ele não funcionava legal. Ele entupia e tal. E essa aqui foi a primeira. RV. VR. RF. VC. Que é um... O cabeçote dela é hemisférico. Assim. Igual o motor HEMI da Dodge. Então ele é mais eficiente. Como que eu vou explicar? Normalmente as válvulas são assim e assim. Esse aqui é hemisférico. Então é um pouco mais eficiente. Essa aqui eu vi há poucos dias aqui. A 125. Bichoque. Essa aqui foi de meus sonhos. Caçamba. XLX. Que o pessoal não fala. Mas na verdade ela é uma evolução da 250. Mas o design dela é lindo. Até hoje eu acho sua moto muito linda. Muito linda. E eu não pude ter. Porque as rondas eram mais caras. Moto 4 tempos. Por isso que eu tive Yamaha. Que eram mais baratas dois tempos. Essa aqui também já sonhei em T. 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 Ah. A Transalp. Eu acho que foi um erro da Honda. Ela demorou muito para trazer essa Transalp no Brasil. Então quando trouxe ela já estava no final da vida dela. Então. Tecnologicamente já estava. Tinha coisa mais interessante. A Varadeiro que foi. Caminhão. Mas foi muito boa para a época. MotorToberspectadores. Essa aqui eu já tive. Não dessa cor. A minha foi o último ano também. Em 1994. E essa moto foi lançada em 89 ou 88. E não podia importar a moto ainda. Então o que eles fizeram. Pegaram essa CB. Aproveitaram o motor e câmbio. E o resto tudo novo. Chassi diferente e tal. E uma mais esportiva. E aí logo acho que não lembro. Em 91 liberou a importação. Então a moto já tinha feito o projeto. Então ela ficou meio inviável. Mas ainda foi até 94. Então o motor em câmbio mais convencional. Menos devido. Evoluído. Mas todo o conjunto legal para a época. Essa moto é linda. Toda fechada e tal. Uma das motos que eu tenho saudade. E essa aqui? Já falei. Varadeiro. Em 2007. É. Bonita. Sim. É a Big Trail da Honda. Veio, veio. É. O que mais? XR e tal. Ah, quando eu fui comprar a minha Twister. Foi lançado essa e a Twister, né? Então eu fiquei em dúvida entre essa aqui e a Twister. Só que a Twister era o mais barato. Eu acabei optando por. E a CB foi a primeira moto que eu pilotei. Que eu já contei a história diversas vezes. Aqui 82 essa aqui. Mas ela foi lançada em 1980. Então não é a primeira unidade. Mas a roda tipo Conster, que é um latal meio, sei lá o que. Não sei explicar. Aqui é uma moto que eu já falei quando eu fui lá no evento Interlagos, né? Essa aqui é... Vou ter que repetir a história, né? Para quem não assistiu. Era proibida a importação de moto. Essa aqui é a 86. Então a Honda conversou com os políticos lá e liberaram para importar esse aqui. Mas com a promessa de eles nacionalizarem a moto. Então veio um lote grande. Quer dizer, não muito grande. O preço absurdo, que era em dólar. E aí depois eles nacionalizaram. Só que na nacionalização a moto sofreu algumas alterações. Então o que essa moto tem? Ela tem aro 16, que era comum no esportivo da época. 16 na frente, 18 atrás. Depois perdeu. Ela tinha esse sistema track. Esse sistema track, numa... Numa freada forte, ela fecha o duto de óleo. Então a moto não afunda tanto a suspensão na freada. E o painel e tal. Então quando ela foi nacionalizada, ela perdeu esse sistema. E ganhou rodas... Aqui é a nacionalizada. Ganhou a roda aro 18 na frente, que é mais lenta. E aí o farol também. Então essa aqui pra mim é a coisa mais... Olha só a moto aí. Todos os espectadores. Não é a coisa mais linda do mundo? E essa aqui já é a segunda coisa mais linda do mundo. E característica dessa moto aqui, ela é a campeã de ronco. O ronco dela é lindo, 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 lindo. É quatro caneco, né? Então é isso. Este é... Não, estão bem, não dá pra ver nada. Estão contra a luz aqui. Estão contra a luz aqui. Aí, ó. Aqui estão, já da Bahia. Estão passeando aqui e já vão voltar. E também, olha só, o Geraldinho e a Lurdinha, ó. Aí, aí, ó. O Geraldinho ainda veio com uniforme, ó. E legal, cara. Então, visitei, visitei, visitei. A única moto que eu não sabia, não lembrava, na verdade, é essa aqui. É uma 1800. No Brasil vieram só 25 unidades. Então essa aqui é a famosa mosca branca de olho verde. Olha só, também é um trambolho, né? É uma Harley do Davidson da Honda. Pra quem gosta, prato cheio. E lá estamos nós nos preparativos pra buscar o melhor restaurante do universo. Então, vamos lá. E chegamos no restaurante Caipirão, onde tem o melhor filé parmejana do universo. Pelo menos, é o que eles falam. Almoço devidamente acondicionado. A hora de seguir em busca de mais aventuras e curtição. Isso em companhia de Lurdinha, Geraldinho, a filha deles e o Genro. E vamos com emoção aqui. Voltando 35 quilômetros pra cargar o carro de gasolina. E 37 pra gente chegar no vestido. E nada de gasolina. Ainda bem que o Geraldinho e a Lurdinha estão aqui atrás, né? Roger? Oh, Roger! 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 Então, se acabar com gasolina, a gente pega no... É o mal de Geraldinho, tem 30 litros, né? Tá bem. E a pausa agora é para o almoço de Margaret Thatcher. Colberam 16,37 litros de suquinho de dinossauro, que decorreu numa média de 19,3 quilômetros por litro. E agora vamos continuar nosso belo passeio. E agora vamos lá. Cara, que lugarzinho maravilhoso. Muito mimoso. Olha, muito mimo. A garça ali. Ali na frente tinha as capivara. E tem estacionamento pra motos, ó. E a gente tá chique, tá com carro de apoio. Nunca me sentei tão importante assim na vida. Cara, curtiu o lugar, viu? E estamos aqui, aí fomos conversar com o Fabrício. E ele me reconheceu. E ele me reconheceu, o Fabrício. Aí, ó. E ele me reconheceu. Você não tá devendo pensar, né? Famoso. Não. Posso filmar, não? Não pode filmar, pode filmar. Então, é um prazer em conhecer vocês pessoalmente. Tava contando as histórias da Argentina, tentando convencer ele pra ir pra Argentina. Ah, preciso ir, agora eu fiquei estigado. Vale a pena. Beleza, valeu. Valeu. Só a moto propicia isso, né? Não só, cara. E lá vai o intrépido, Geraldinho. Para Campinas. E se o outro carro deixar aqui? É, não vai. Vai, não vai. Vai. Vai, agora vai. Intrépido, Geraldinho. Intrépidamente. Valeu, valeu. As duas, eu acho. E lá vamos nós para a nossa pousada em Olambra. Vamos lá. Estamos aqui em Olambra, já na penumbra. É, acho que não vai dar pra ver, mas ali tá alaranjado. É, dá pra ver sim. Tá alaranjado, viu? O sol se fundo. E vamos dar uma volta aqui na Holanda brasileira, né? E é engraçado. Pegamos um hotelzinho bem xixilento, acho que não tem nem nome, né? Tá usado a Bentivir. Bem de vir, meio caro, mas bem localizado, duas quadras daqui do centro. Não, não é xixilento, é bem simplesinho. Ah, não, é assim, é... Ah, algumas pessoas vão me interpretar mal, pô. Mas, ah, simples, pra quem tá viajando, tá de boa. Sim, é simples. Mas é assim, não esperem muita coisa dele, é simples. Tem todo o conforto. Não, não tem todo o conforto, aqui não tem ar-condicionado, né? Então, aqui que é a movuca, ó. Aqui que o bicho pega. Vou dar uma 360 aqui, ó. Aqui tem essa rua que tem uns barzinhos ali. Tem coisa pra cá, mas a gente vai pra lá. Acho que tem bastante coisa pra lá. Confeitaria Lekker, confeitaria. Será que vão atropelar a gente? Lekker deve ser uma... Porque lá no Ritmarsum também tem Lekker. Deve ser o nome holandês, né? Aham. Confeitaria artesanal, já gostei daqui. Então, aqui, os lugares, essa rua aqui é bem, bem legal. Esse barzinho, enfim, bem chique. Ó, uma árvore, uma IP rosa, todo florido. Cara, bonitinho esse pedaço aqui. Mas me falaram que é só esse pedaço aqui. Eu já tinha vindo aqui em 2017. Então é isso. Não é um close de descida. Ah, tá. Mas aqui não vai dar pra ver as cores. Aqui o IP rosa, todo florido. No vídeo tá a cor tá mais sem graça. Então. Então, aqui que é o ferro. É só uma quadrinha aqui. É bem legalzinho, é bem arborizado, né? Dia a dia, fica tranquilo. Tem os banquinhos pra sentar. E aqui os ajetos. E eu preciso de palentes dessa câmera. Vamos testar. O conhecimento do meu amor Meu amor, como chama o país? Brasil Não, não, o país que a gente está representando aqui Aqui é Holanda É, mas chama Holanda? Países baixos Muito bem, a rádio passou no vestibular Do Luiz Corrêa Então, ao contrário do que muitos pensam Até em inglês é Holland Mas não é, é Netherlands, os países baixos Holanda é apenas uma região A mais conhecida Dos países baixos, sabia disso, meu amor? Sim Eu sei disso, você sabe porquê, né? Porque você tem um primo, não é? Muito bem Filma aqui, olha aqui no vestibular Filmarei Virar a câmera aqui Bem legalzinho Olha o que significa a cadeira lá em cima Sabe? Isso aqui é guincho Para levar as coisas para dentro Dos apartamentos Ah, tá, é verdade Porque os apartamentos não tem elevador Então a gente está rodando ali Puxo Aham Em Amsterdã tem muita casa assim Que já está até meio É E agora deu fome já, né? Então podemos comer Ó, aí Perdi uma bebida doida aí Ó, vem até um charuto Tuxado aqui Engrandecente, ó É um drink de flores Olha que lindo Filma aqui por cima Por cima Ah, flores e um charuto Pegando Você está fumando charuto, meu amor? É dela Ah, mas Olha Agora eu vou fazer meu pinotagem Ah, então faz aí Meu amor Depois de eu filmar essa comida Podemos encerrar os filmagens do dia, né? Sim Então além dessa bebida doida Que a Raiz pediu Que vinha troço aceso A gente apagou aqui É Pediu uma saladinha De flores Ó, flores Não, depois vai ter que filmar a sobremesa também Ah Porque eu pedi a sobremesa E a minha saladinha É a Cesar Migdon Tá bem Então Vou encerrar E hoje eu não aguento mais beber vinho Porque beber muito Então eu bebi a cerveja Pegar uma cerveja Muito bom É muito sol. É, o sol está atrapalhando. Acreditem, a gente é muito lindo, mas o sol que atrapalhou.